Oi minhas lindezas, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto super legal, super comentário entre as mulheres que é a criolipólise, tá? É um jeitinho de mudar o corpo sem cortes. Na criolipólise você tem o congelamento das células de gordura, tá? Não tem injeção, não tem corte, não tem nada disso. Simplesmente é colocar a maquininha lá nessa gordurinha, seja flancos, abdômen inferior, superior, tá? Coxas, pode fazer nessa gordurinha do braço também. Gente, eu já fiz criolipólise, tá? Uma vez eu paguei, que eu fiz na parte da frente, na barriguinha, assim, na pochetezinha, abdômen inferior e superior. E dessa vez, da última vez, eu ganhei, tá? Na clínica Físio e Corpo, em Santo André, eu ganhei, teve uma promoção pra fazer duas áreas e eu escolhi os flancos, que é a gordurinha da cintura, tá? Eu não tenho pneu, nada disso, assim, nada muito vultuoso, assim, só que eu queria fazer, porque eu já tinha feito na parte da frente e queria fazer, então, na cintura. Bom, da primeira vez que eu fiz, eu super vi resultado, só que não é uma coisa imediata, você tem que esperar um pouquinho, tá? Assim, no mínimo 20 dias pra você começar a notar o resultado, mas o resultado final são em três meses, tá? Três meses após o procedimento. Nesses três meses, você tem que ter uma alimentação balanceada, é importante fazer um exercício físico, caminhada, corrida, ou se você frequenta academia, pode ir à academia, tá? Eu só não recomendo muito, o que não foi recomendado, né, pra mim, que as fisioterapeutas falaram pra mim, é que não ir na academia no dia que fez a crio, porque, assim, você sai super bem, você pode sair dirigindo de lá, tá? Não é uma coisa que dói, tá? É só, na hora que coloca a maquininha, você sente, tipo, uma sucção, mas logo, assim, passou cinco minutos, você já esquece, você fica mexendo no seu celular, você fica tranquila. Assim, a recuperação é super rápida, em alguns casos fica um pouquinho roxinho na área. Eu fiz na clínica, né, fiz o corpo que eu ganhei, e foi super tranquilo, tá? Eu vi bastante resultado da primeira que eu tava falando, né, e já tô vendo resultado já da segunda, já faz duas semanas que eu fiz, mas demora um pouquinho, não adianta a gente ficar querendo ver resultado uma semana depois, duas semanas depois, tá? Eu acho, assim, no mínimo um mês, pra você notar bem o resultado. É legal você, na clínica geralmente tiram fotos, mas é legal você também tirar em casa e ficar olhando isso, tá? Depois da crio, tem o pós-crio, que só faz quem quiser, tá bom? Que, assim, é pra, tipo, otimizar o procedimento. Aí, geralmente, pós-crio são drenagens linfáticas, em alguns casos, tem carboxoterapia, que é, tem carboxoterapia, umas agulhinhas, assim, na barriga, né? Dói um pouquinho, mas é nada demais, tá? Umas massagens, umas coisas, assim, super tranquilas, radiofrequência, nada que doa, nada disso, tá? E super otimiza os resultados. Da primeira vez que eu fiz, eu fiz o pós-crio e foi super legal, tipo, otimizou bastante o tratamento, sabe? Tipo, o resultado final, eu perdi, acho que 5 ou 6 centímetros da cintura, sabe? Ficou ótimo. E é engraçado que a gente se anima tanto quando faz, que acaba levando mesmo a sério, fazendo aquela alimentação saudável e tal. E você vai perdendo mais peso e mais medidas ainda. Eu super recomendo a criouipóris, gente. Não tem corte, não é nada que doa muito, tá? E realmente tem resultado. Eu adorei ir lá, conhecer a clínica, fiz o e-corpo, tá bom? A equipe é muito legal, todo mundo é muito simpático, você se sente super bem, todo mundo rindo, sabe? Todo mundo lá é super animado mesmo. A Crio, ela congela as células de gordura e ela vai iluminando ali, né? No seu dia a dia, você bebe bastante água e tal, vai saindo nas suas necessidades. Você precisa esperar um tempinho pra você poder ver o resultado final, né? Tudo tem que ter uma espera, né? Todo esse processo, assim, é importante, né? Então, alimentação saudável e balanceada, comer de 3 em 3 horas, né? Pra estimular seu metabolismo. E é isso, gente. Basicamente isso. Não tem nada de mistério. Vocês já repararam que o cenário está pronto. Que ele já está aqui na parede, né, gente? E eu tô apaixonada. Eu amei. Eu coloquei ontem, por isso que eu tô gravando o vídeo hoje. Então, gente, espero que vocês tenham amado o meu cenário como eu amei, tá? Eu fiz esse cenário pra vocês. Pra vocês assistirem o vídeo e gostarem do que vocês estão vendo, tá? Porque eu acho que importa muito o conteúdo dos vídeos. Lógico, né? Os assuntos é o que mais chama a atenção. O que mais faz que as pessoas gostem de assistir. Continuem assistindo. E falem pra outras pessoas assistirem também. Mas é legal ter um cenário bonito, né? Que a pessoa esteja um pouquinho arrumadinha. Me arruma pra vocês. Pra vocês me verem assim, bonitinha, né? Faz uma ciganinha meio... Ciganinha descabelada, né? Porque... Né? Mas tudo bem. Gente, quem tiver dúvidas de criolipólise... Eu não sou fisioterapeuta, tá? Não sou da área da saúde. Nem trabalho em clínica de estética. Não sou esteticista. Mas eu tô passando as coisas que me foram passadas quando eu fiz a criolipólise, tá? É isso que eu posso falar pra vocês. Eu também posso falar da minha experiência própria, né? Como paciente, né? Então, a recuperação pra mim foi super rápida. Ficou muito pouco roxo nas áreas que eu fiz, tá? Em três dias já tinha sumido com a pomadinha que eu passei. Vou deixar o nome da pomadinha aqui embaixo. E... Mas vocês vão ver que se vocês fizerem o procedimento e perguntarem direitinho pra fisioterapeuta de vocês, ou algum esteticista da clínica, elas vão provavelmente enfrentar essa pomada também. Mas sempre perguntem porque devem surgir também outras pomadas, né? Melhores ainda. Apesar que essa, em três dias, faz sumir o roxinho, tá? E é isso, gente. Eu fiz esse vídeo mesmo pra explicar isso pra vocês. Então, se tiverem dúvidas, se quiserem indicações de clínica, podem me chamar, tá? Quem for amigo no Face, chama no Face. Quem for amigo no Instagram, chama no Instagram. Quem for amigo no WhatsApp, chama no WhatsApp. Quem não for amigo em lugar nenhum, chama aqui nos comentários. Que eu passo pra vocês, tá bom? Então, antes de vocês deixarem nos comentários também sugestões para os próximos vídeos, tá? Elogios se vocês quiserem, que elogios nunca são demais, né? Se vocês estiverem gostando dos vídeos, achando que os assuntos são legais, entendeu? Que eu tô gravando bem pra vocês. Falem sobre isso, tá? Pode mandar beijo também, se quiser. Pode falar o que quiser aqui nos comentários, tá? Que eu vou ler tudo. Deixem um joinha também, que é muito importante o joinha de vocês. Eu fico feliz, que eu vejo que vocês estão gostando, tá? E se inscrevam no canal, pra vocês receberem os vídeos sempre em primeira mão. Porque se você é inscrito, assim que eu posto o vídeo, você já vê que eu postei, né? Eu tô com bastante assunto pra falar com vocês, até. Então, talvez tenha umas semaninhas aí que eu grave duas vezes por semana, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Um super beijo e espero que vocês tenham gostado da pauta de hoje. E aí Não